Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Roberto Conceano, no canal Iaras e Pagus. Comigo está aqui o Vinícius Souza, dos Jornalistas Livres, e o Ijael Dideroli. A gente vai fazer uma matéria hoje sobre a Casa Flutuante, numa transmissão conjunta entre o Iaras e Pagus e os Jornalistas Livres. Antes de passar para o Vinícius, que vai apresentar o Ijael e vai apresentar a proposta dessa entrevista, eu ia pedir para vocês, que estão assistindo pelo Facebook dos Jornalistas Livres, que também prestigiem nosso canal, se possível. Vão no nosso YouTube, se inscrevam, dê um like, é importante que os canais progressistas cresçam. Vinícius, é contigo que você sabe muito mais sobre o trabalho do Ijael do que eu. Hoje eu vou ficar aqui de auxiliar, eu quero escutar você e que você tire o máximo dessa proposta da Casa Flutuante. Não, maravilha. Para mim é uma honra estar aqui de novo no Iaras e Pagus, principalmente trazendo o Israel, que é um jornalista formado, ele foi meu aluno já há vários anos lá em São Paulo, e montou com a Manu uma editora chamada Casa Flutuante, que é uma editora especializada em livros acadêmicos, em textos acadêmicos e livros reportagens. O Israel, como bom jornalista que é, ele se interessa em fazer jornalismo decente nesse país, o que é uma coisa infelizmente rara. Existem muitas iniciativas que estão por aí, a grande mídia está com o pé na cova, né? A gente viu, por exemplo, como a grande mídia foi repercutir no discurso Bolsonaro e nenhum dos grandes jornais brasileiros teve a decência de botar na capa a palavra mentira, né? Que foi a tônica do discurso do Bolsonaro na ONU. Então, o jornalismo independente, o jornalismo alternativo, o jornalismo bem feito, aquele que é baseado em fatos, né? Não em versões, não em narrativas, não somente em declarações das autoridades, mas combatendo as fake news, né? E trazendo uma informação que é relevante para a população, né? E um dos modelos de jornalismo, gêneros jornalísticos mais interessantes que existem é exatamente o livro reportagem, porque ele consegue dar uma profundidade importante para aquele assunto, né? Que uma notícia de jornal não consegue, que mesmo uma revista como a Piauí, né? Que tem bastante texto, também não consegue. Então, nós temos uma tradição no Brasil, inclusive, de livros reportagens. Um dos livros mais importantes da literatura brasileira, que é o Sertões do Euclides da Cunha, por exemplo, nasceu, né? É um livro reportagem, né? Foi a cobertura que o Euclides da Cunha fez no jornal O Estado de São Paulo, na Guerra de Canudos, tá certo? Então, o Brasil tem uma tradição em fazer bons livros reportagem, né? E entrar fundo dentro das questões de determinados temas, né? E o Israel com a Manu conseguiram, então, resolveram fazer essa editora que dá a preferência para esse tipo de literatura, né? Uma literatura científica, né? Que tem com respeito à ciência, com respeito à metodologia científica, com respeito à apuração de dados e os livros reportagens, né? Também respeito aos fatos, respeito às opiniões, mesmo diferentes, né? Mas que vai pegar os temas de forma aprofundada, contextualizada, né? Dizendo quais são as causas do que está acontecendo e as consequências, as possíveis consequências disso para o futuro. Porque é para isso que a gente precisa da informação. Não adianta a gente ter simplesmente uma notícia, ah, o ônibus bateu, capotou e morreram três pessoas. E depois você não sabe mais o que aconteceu, você tem só aquela notícia. É importante saber que velocidade que estava esse ônibus, por que que ele estava lá, como é que estava a manutenção desse ônibus, o que que a prefeitura está fazendo, se o farol estava funcionando, se não estava, se as pessoas dentro receberam o apoio da prefeitura, se não receberam, se tem que fazer um quebra-mose, né? Todas essas outras questões que vão impedir que esse acidente, por exemplo, volte a ocorrer, tá certo? Então você tem que analisar as causas do fato, o ônibus bateu, capotou, né? E as possíveis que você quer, ó, se não puser um farol nessa esquina aqui, isso vai acontecer repetidamente com mais vítimas fatais, né? É isso que o jornalismo devia fazer, né? Trazer essas informações importantes, essas informações relevantes para o grande público, né? E, então, gostaria de, primeiro, parabenizar o Israel por essa iniciativa da Casa Portuante, né? E abrir a palavra para ele, contar o que que é esse projeto, como ele começou, né? O que que está fazendo, e depois a gente vai passar para outras perguntas, inclusive, né? Podem participar, mandando perguntas tanto aqui, no chat da, do YouTube, como para o canal dos Jornalistas Livres no Facebook, que estamos lá também ao vivo. Manda bronca, Israel. Obrigado aí, professor Vinícius. Quero agradecer o Roberto, você e o Cláudio pelo convite, que é uma forma também de divulgar um pouco mais os projetos que a gente vem desenvolvendo, porque, claro, toda a editora sofreu um pouco com a pandemia, mas já vinha sofrendo antes no mercado editorial, que vem tendo algumas, algumas crises, seja nas livrarias grandes e livrarias que não estão repassando os valores para as editoras, ou mesmo as editoras que estão enfrentando algumas dificuldades para comercialização e afins. Bom, mas falando da editora Casa Flutuante, a gente começou as atividades em 2014, assim que eu concluí o curso de jornalismo, eu queria montar algum tipo de empreendimento, alguma coisa que fosse voltada para um jornalismo literário mesmo. Porque, é como você falou, não bastava só saber a manchete ou só um parágrafo da informação, a gente queria se aprofundar mais, tanto que a conclusão do meu curso foi um livro-reportagem, que eu vou até mostrar aqui, isso daqui foi ainda no âmbito da faculdade, foi daqui que nasceu a história da editora, foi a primeira iniciativa, esse daqui eu fiz com a Manu, esse livro, que conta a história da luta camponesa durante o período da ditadura militar. E, a partir dessa experiência com esse livro, eu tomei gosto e falei, bom, acho que quando eu sair da universidade, eu vou tentar ir por esse caminho, ou numa revista que trate de jornalismo literário, ou mesmo com publicações de livro-reportagem. Só que, é lógico, a gente não tem muito isso no nosso mercado de jornalismo brasileiro, você não vê muito. Daí que partiu a iniciativa de criar a editora. Eu só vim mesmo registrar ela, formalizar, TCNPJ, tudo direitinho, em 2016. E esse ano completou quatro anos de atividade da editora. A gente já tem aí mais de 150 livros editados, entre livros-reportagens e livros acadêmicos também, que a gente também publica livros que são de professores, mestres e doutores, que são dissertações de mestrado ou teses de doutorado, mas o foco central mesmo são os livros-reportagens, são essas histórias que elas não foram apuradas profundamente num jornal, num hard news, e o aluno ou o jovem jornalista resolveu apurar mais essa informação e se dedicou. E todos esses livros, eles normalmente são de jovens jornalistas que ficaram aí seis meses debruçados sobre um determinado assunto, sendo orientado por um professor, mestre ou doutor, que conduziu aí nessa narrativa da história e foi se aprofundando usando metodologias, usando teorias do jornalismo, da comunicação. Então, são livros que têm um embasamento profundo, sim. É lógico que são de jovens autores, são autores que estão se iniciando, mas eles são feitos com todos os rigores livros jornalísticos possíveis para que o leitor tenha uma informação verídica ali, olhada por todos os seus pontos de vista. Bom, isso é o que a gente faz na editora, a gente publica livros de jovens autores de jornalismo e focamos nesse jornalismo mais literário, que sai do âmbito acadêmico. E a gente tem uma revista também que é voltada, uma revista digital que é voltada para a publicação de capítulos desses livros, que é a livrorreportagem.com.br. Lá, o autor também tem essa possibilidade. E como a revista, ela tem um ISSN, capítulos do livro, eles podem se tornar parte do currículo tanto acadêmico quanto profissional, porque é uma revista que tem o registro, que é o ISSN, que credencia o capítulo do livro, ou o artigo, ou a reportagem que esse aluno, esse jovem autor publicou também. Então, você tem duas frentes, tem o livro-reportagem, que pode ser publicado pela editora Casa Flutuante, e você tem a revista onde você pode, além de divulgar, fazer uma resenha do livro, também publicar capítulos dos livros. Então, nós temos, já tinha esses dois caminhos que a gente abriu para os jovens autores de jornalismo e que querem escrever livro-reportagem. E esse ano, também forçado um pouco, né, a gente tomou uma rasteira aí da pandemia e do mercado editorial em si, e a gente viu na... a gente se viu pressionado, porque eu praticamente, não que eu custeava com outros trabalhos que eu tinha por fora, mas a editora meio que ela trabalhava no zero a zero. Então, ela tinha ali o seu giro, tem a sua movimentação, a sua produção editorial, mas ela não é, assim, um empreendimento que me tornou milionário, me tornou um homem rico. Eu sou um trabalhador, como qualquer outro chão de fábrica, que são os jornalistas que trazem a informação de forma correta, né? E aí eu acabei... Israel, antes de você passar, que eu tô achando que eu já sei o que você vai falar em seguida, mas antes de você falar sobre essa promoção que vocês estão fazendo, essa campanha que vocês estão fazendo pra Casa Flutuante, eu queria retomar um pouquinho a questão do livro-reportagem, né, e pedir pra você algum exemplo que você possa dar de algum livro-reportagem produzido pela Casa Flutuante, né, que seja sucesso com vocês, né, e se eu posso sugerir um, né, eu gostaria que você comentasse, inclusive porque isso é muito importante para o estudo do jornalismo, para o entendimento, né, da responsabilidade que o jornalismo tem na sociedade brasileira, que é o livro do Emílio, sobre o caso da escola base, né? Este livro, ele é realmente o best-seller aí da Casa Flutuante, como é que surgiu esse livro, como é que o Emílio veio falar contigo, né, para fazer isso, e como é que esse livro está repercutindo, né? E se você poderia, então, contar um pouquinho o que é o caso da escola base, né, e como é que o Emílio foi fazer isso, e qual o resultado disso enquanto livro? Legal. É, realmente, o livro do Emílio é o best-seller da editora, porque é um caso clássico, né, de um jornalismo feito de forma errada na época, né, que deram uma cobertura de forma errada, reproduziram falas só do jornalismo declaratório na época do delegado que estava apurando as denúncias, e os jornalistas foram atrás desse jornalismo declaratório, praticamente não teve um linchamento físico, mas chegou bem próximo dos donos da escola base. Eles foram acusados de pedofilia, até de alguma, como é que eu poderia dizer, de cultos, de usar as crianças para algum tipo de culto, então inventaram um monte de histórias que eram todas mentiras, e nenhum jornalista debruçou para falar, não, calma aí, teve, na apuração do Emílio, ele aponta que teve um jornalista, na época, estou até aqui comigo, esse daqui, que falou, não, calma aí. Emílio Coutinho, né, escola base. Isso, escola base. Essa daqui é a primeira impressão, já saiu a segunda reimpressão, né, já tem a segunda, que já ia sair esgotou, aí a gente fez uma nova. E, na época, só teve um jornalista que falou, não, espera aí, vamos esperar um pouco mais saber o que está acontecendo, para sair linchando, acabando, assassinando a reputação dos donos dessa escola. E Globo, até a própria cultura, a cultura parece que foi a que segurou mais o pé no freio, assim, mas os outros veículos de comunicação, televisivo, impresso, começaram a comprar a ideia de que, realmente, os donos da escola eram criminosos. E, para completar, né, para endossar toda essa ideia, na época, a gente tinha aquele famoso jornal, que hoje a gente estuda na faculdade, né, o Notícias Populares. Saiu lá várias manchetes, é, Kombi do motel, onde falavam que os professores levavam os alunos, as crianças, para ter relações sexuais dentro de uma Kombi. Então, uma série de mentiras que foram sendo inventadas e a imprensa da época começou a comprar ideia e repercutir ao que a gente chamaria hoje de fake news, né, só que, na época, esse impacto na escola destruiu, acabou com a, com a, a carreira dos professores, com a escola teve que se fechar, o, o Emílio revisitou há dois, três anos, ele chegou a encontrar com o pessoal da escola e tem ainda, uma das pessoas da escola ainda tem problemas, né, tem que fazer tratamento, que tem problemas de ansiedade, enfim, e ficaram várias sequelas. E foi legal o Emílio ter pegado esse tema, né, porque é um tema que hoje a gente leva para dentro da sala de aula para discussão, a gente sempre falou desse tema, só que a forma como ele abordou, como ele revisitou o caso, ele falou com jornalistas, ele falou com os próprios, né, donos da escola base na época, que quiseram conversar com ele, falou com outros, outros veículos de comunicação que fizeram a cobertura na época, então ele pegou toda essa, essa galera que estava envolvida, né, com o assunto na época e condensou nessa história. Só que não nasceu, esse não foi o primeiro livro. Esse livro aqui do Emílio, ele nasceu dentro da, da universidade. Ele foi a conclusão de curso de, de jornalismo dele, foi o TCC dele. Então, ele fez uma primeira edição com a gente, eu na época não tinha ainda, nem tirado o CNPJ da editora, eu não podia emitir os ISBNs, tal, pela, para tirar exatamente para registrar o livro dele. Então, o que que eu fiz? Eu só trabalhei na parte de produção editorial. Aí, quando foi em 2016, que eu já tinha CNPJ, tinha tudo, o Emílio falou, olha, vou revisitar a produção, refazer o livro. A gente sentou, refizemos o livro e ele foi bem aceito, assim. Eu não pude conseguir dizer para você a profundidade, assim, a dimensão que se tornou esse livro do Emílio, mas eu posso dizer para você que ele já fez palestra em várias universidades, já foi até para o Acre com esse livro aí para, para fazer palestra. Então, foi um livro que, que acabou tendo uma boa recepção, tanto da, do pessoal dos jovens jornalistas, né, que estão estudando o assunto na universidade, como os próprios professores de jornalismo também abraçaram o livro dele e começaram a indicar para outros alunos estudarem, para ter uma ideia de como que, que foi o caso. O caso realmente tem que ser estudado para saber que a imprensa não pode trabalhar dessa forma, não pode ser criosa dessa forma. Destruir a reputação de alguém sem saber se realmente é verdade ou se é mentira, sabe? Esperar um pouco mais, respirar antes de sair soltando, né, atirando para todo lado só para ter o imediatismo do furo, que às vezes não é um furo, às vezes você está simplesmente propagando uma fake news e acabando com a, com a reputação de alguém. Esse livro aqui é legal, assim, para ser lido e para ser discutido na sala de aula e também para, para ser na mente, sempre como não se deve ser feito jornalismo, né, dessa forma de, para acabar com a reputação de alguém. Não só a questão do furo, né, o jornalista está sempre pressionado pelo tempo para produzir o mais rápido e botar no ar antes do, do veículo concorrente, mas esse problema do jornalismo declaratório que você disse, né, é também muito ego, é muito holofote. Quando alguém que tem um pequeno poder, como era o caso do delegado, que foi investigar essa denúncia furada, né, era uma escolinha de educação infantil, eram crianças, era uma família que tinha essa escola, né, era um casal que tinha essa escola e, como o Israel disse, eles não chegaram a ser linchados fisicamente, mas na escalada das manchetes em que eles foram colocados como, como pedócrios, a casa deles foi invadida, foi pichada, foi depredada, né, o pai foi preso, né, ele foi estuprado na cadeia, então você tem uma série de outras coisas, você destruiu efetivamente uma família, né, um deles morreu, não sei se foi o pai ou se foi o marido ou a esposa, rompeu o casamento também, né, é uma coisa, você destruiu absolutamente uma família com base em nada, né, e pelo ego muito do delegado, que tinha esse pequeno poderzinho, né, de um acesso à imprensa e tava recebendo holofote o tempo todo, então você tinha a Veja, você tinha Globo, você tinha Folha, você tinha todos os grandes veículos de comunicação, né, ligando pro cara querendo pegar a informação com ele, tá certo? E ele foi inventando coisa e dizendo coisa e pá, né, e é aquela, aquela coisa horrorosa, entendeu? E jogando um pânico na sociedade, né, e você imagina também como é que ficaram as mães das crianças que estavam lá, né, apavoradas, apavoradas. Todo mundo absolutamente apavorado, então você afeta não somente a família específica, que foi alvo da acusação, mas uma série de outras famílias, né, que estão achando que estão deixando sua criança num local seguro, né, para serem bem cuidados, serem bem educadas por essas pessoas, né, um empreendimento, como eu disse, familiar, uma coisa pequena, né, e de repente tá todo mundo em pânico, todo mundo em pânico, né, então você destruiu a família economicamente, destruiu a família moralmente, destruiu a família psicologicamente, né, destruiu a família na questão de saúde física deles, de patrimônio de tudo, né, mataram essa, essa coisa toda, mas é um, uma coisa assim, que a imprensa nunca fez um meia-culpa disso, né, e por causa desse tipo de jornalismo declaratório, a gente vê assim, não há uma diferença muito grande com a Lava Jato, por exemplo, com as relações da Lava Jato, né, alguém na Lava Jato faz uma delação X, diz um monte de coisas, não precisa provar nada dessas coisas, tá certo? E de repente joga uma outra família, uma outra pessoa num turbilhão que não tem como sequer se defender, porque não é um julgamento jurídico, é um julgamento midiático, né, sensacionalista, né, e que não deixa. Então, ontem ou anteontem, o Lula deu uma entrevista, por exemplo, né, falando dessa questão, falando como foi tratado o irmão dele, né, também por telação e tal, quando ele ainda era presidente da República, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas diga lá, Fonseano, ia fazer uma pergunta? São duas coisas, não, uma pergunta, um convite, eu queria inclusive convidar, através aí do Jael, trazer o autor do livro, um dia pra gente fazer uma live também. Vou conversar com ele. É importante, acho que uma das maneiras de ajudar a casa flutuante, é trazendo os autores pra falarem, porque as pessoas aí se interessam no assunto e compram o livro, eu, por exemplo, já tô interessado em comprar o livro. Inclusive, se ele quiser trazer alguém, se alguém, acho que as pessoas estão muito machucadas, estão muito magoadas, tiveram a vida destruída, de repente não querem se expor. E a gente entende isso. A gente entende. Eu estive aqui com a Denise Assis, a gente fez uma live. A Denise Assis é uma jornalista que ela trabalhou na Comissão da Verdade. E algumas pessoas não querem fazer entrevista. Querem, porque estão destruídas, né? E foi uma entrevista que me chocou muito, porque eu saí muito dolorido da entrevista, mas ajudando ela, porque fez esse trabalho, um trabalho muito corajoso, né? Vocês terem ideia, foi ela que descobriu, óbvio que existia a suspeita, mostrou ela numa entrevista que descobriu definitivamente que a Yara, a companheira do Lamarca, foi assassinada. Porque o assassino, o assassino da Yara contou vantagem pra ela numa mesa de bar. Você imagina o sangue frio que tem que ter uma jornalista, escutar uma pessoa dessa sem condenar, porque tem que apurar e ficar o dia inteiro escutando um assassino, um torturador, e depois pegar esses dados pra, através desses dados, ajudar inclusive a família a provar que ela não tinha se suicidado, porque inclusive, como ela, em tese, teria se suicidado, ela estava proibida de ser enterrada num espaço sagrado do cemitério judaico, porque é um pecado contra a religião da família dela e eles puderam depois fazer o enterro. Mas não é sobre isso. A minha pergunta, eu acho que já até entra um dos grandes objetivos dessa live. Vocês têm um trabalho que é um trabalho também ideológico, né? Um trabalho de escovar no contrapelo. Vocês não publicam qualquer livro. Eu não vou chegar aí, ah, eu vou falar um livro sobre, sei lá, o quê? Sei lá, o livro sobre a beleza do homem moderno. Vocês não vão, não estão interessados. E aí, existe a dificuldade, né? Existem duas dificuldades, uma, enfrentando esse fascismo que tá no Brasil, graçando. É difícil até pras editoras que publicam bobagem se manter, né? A Saraiva entrou novamente aí em recuperação judicial, fechou várias lojas. A gente teve a falência da Cossack Naive e a gente tá com a editora que contraponto no Rio também pela hora da morte. Vocês devem tá passando já pela própria situação do país e do ramo editorial, uma situação bem complicada e ainda tem o Covid, né? Na verdade, vocês estão com uma campanha pra salvar a editora, né? É importante que, é uma campanha militante, uma campanha de um companheiro que tá na linha de frente, que tá fazendo livros de jovens jornalistas que estão na linha de frente. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim. O que que acontece? Os temas, a gente tem uma linha editorial bem clara, a gente publica livro-reportagem e 99% livro-reportagem que sai do âmbito acadêmico. Por quê? Porque tem todo esse rigor metodológico de estudo, de aprofundamento. É igual você falou, se alguém chegar aqui com um livro, mesmo que ele queira me pagar, eu acabo recusando. Eu não tenho como sair pela editora, eu posso até prestar um serviço, falar, olha, eu posso, porque como eu tenho conhecimento de produção editorial, eu posso prestar o serviço e diagramar, fazer a capa, apresentar um designer pro seu livro e você comprar esse projeto, mas eu não vou publicar pela minha editora. Porque a editora realmente tem essa linha editorial, que é um jornalismo literário ou jornalismo saído da universidade com todo o critério, toda a metodologia de pesquisa e aprofundamento do tema. Porque não dá pra colocar pra outros jovens jornalistas somente pontos de vista da minha opinião. Por exemplo, o cara escreveu um livro achando que a Terra é plana. Não interessa pra gente publicar esse tipo de coisa. Tem que ter um rigor científico, uma apuração, tem que ter todo um cuidado na hora de você escrever um produto. Lógico, existem esses livros aí, se você entrar na Amazon ou entrar em outros locais aí, outras livrarias digitais, você pode encontrar livros, ou mesmo num site, num blog do cara, ele vendendo livro, a Terra é plana. Mas esse não é o nosso objetivo, não é ganhar dinheiro com esse tipo de coisa, mas sim produzir com rigor acadêmico e jornalístico todos os livros e que eles saiam normalmente do âmbito universitário. Lógico, tem o pessoal que já se formou ou professores que também estão atuando como jornalistas e querem publicar o livro. Então, a gente dá todo o suporte, todos os... Desenrolamos toda a parte burocrática, tirando ISBN, ficha catalográfica, desenvolvendo todo o projeto gráfico e até conseguindo locais pra impressão ou pra edição no formato digital, que é o e-book. Aí eu vou agora pra segunda parte da sua pergunta, que é como é que a gente tá sub-existindo, né, no meio dessa pandemia e com toda a crise do mercado editorial. Uma coisa que tem ajudado, assim, pelo menos pra bancar um pouquinho o lastro dos custos da editora, é um projeto que eu desenvolvi, criei, né, como financiamento coletivo que tá no Catarse, que é o Salvem a Casa Flutuante, que é um projeto que a ideia é juntar a grana lá no financiamento coletivo e a partir desse dinheiro eu pegar e produzir 20 livros gratuitamente pra 20 jovens autores, sem custo nenhum pra eles, em que eles possam concluir o curso, porque tem muita gente que não sabe, mas no final do curso de jornalismo, a gente tem que entregar um produto editorial, um produto jornalístico, aliás. E esse produto jornalístico, ele pode ser um documentário, pode ser um jornal, pode ser uma revista ou um livro-reportagem. E junto com esse livro-reportagem vai um relatório. A gente não faz relatório, norma BNT, esse tipo de coisa, isso é o aluno que faz, mas a parte de produção editorial do livro, a gente ajuda o aluno a desenvolver todo esse projeto. E, normalmente, tem um custo. Ele vai gastar aí entre 700, pode chegar até 1.200 reais de cursos entre diagramação, capa e tratamento de imagens, edição do texto, revisão ortográfica, esse tipo de coisa, pra ter um produto jornalístico bem feito na entrega do curso dele. Porque isso também, quando ele sair da faculdade, vai ser um cartão de visita. Se perguntarem pra ele, o que que você já produziu? O cara acabou de sair da faculdade. Ele fala, olha, escrevi um livro-reportagem. E o cara pegar na mão e falar, caramba, esse livro que você fez na faculdade? É, mas eu fiz com todo rigor profissional. Então, tem um custo. Então, é esse projeto que a gente tem no Catarse, é pra que ele não tenha esse custo, que o livro saia de graça pra ele. Ele só tem o trabalho de escrever e falar, olha, o meu projeto editorial eu queria que fosse mais ou menos assim. Eu tenho essa imagem pra cá, eu tenho isso aqui, eu queria mais ou menos isso. E a gente vai lá e vai bancar isso tudo pra até 20 jornalistas por ano. Essa é a ideia do projeto. Eu trouxe aqui um pampletinho, tá? Com QR Code. Pra quem quiser ir direto lá pro projeto. E é isso. A gente ainda não conseguiu atingir a primeira meta, que atingida a primeira meta, a gente já começa a produzir. Eu dividi em quatro metas. Então, cada meta, atingindo, a gente já vai produzindo uma parte de cada livro. Vai fazendo os cinco livros, cinco livros, cinco livros, até completar os 20 livros no ano. Cada meta atingida, cinco livros publicados, sem nenhum custo. E pra quem tá financiando, quem tiver ajudando também no projeto, vai receber esses livros gratuitamente. Vai ter acesso à leitura e depois, se quiser, uma versão, ele vai receber como digital, como livro digital. Mas se ele quiser, porventura, ah, eu quero imprimir esse livro. Vai ter à disposição a impressão por demanda. Então, ele vai lá, vai ter o link pra ele fazer a impressão do livro, ele vai ter esse livro impresso e o valor da compra do livro. Vai 90% pro autor e 10% fica pra custear o... pros custos da editora e da financiadora que faz a transação de pagamento do livro, só. Mas 90% do valor líquido vai pro autor. Então, é um projeto que vai desde a captação, produção e venda do livro e retorna pro autor isso. Então, ele não vai ter custo nenhum e ainda pode ganhar algum dinheiro vendendo sua publicação. Tem uma... Tem uma fala da Emanuele Herrera aqui. A editora teve um propósito pelo espaço de celebração da ciência, que é o jornalismo e democratizar o conhecimento da produção editorial entre jovens jornalistas. A Emanuele Herrera é a sócia do... do Israel, né? Que tá com ele aí nesse... nesse trabalho trabalho desde o início. Sócia, namorada, companheira... a gente divide tudo. A gente divide tudo. É, companheira... companheira, né? Também tive a felicidade de ser professor dela também, assim como tive a felicidade de ser professor do Emílio, né? Então, não é porque eu seja eu um grande professor, mas eu tive a sorte de ter grandes alunos, né? Que a gente vai... que vira amigo depois, né? E nesse caso específico da editora Casa Flutuante, fazer aqui o meu jabazinho também, né? Como ele disse, né? Também é possível... professores... Jornalistas que já estão no mercado, professores, né? Também podem lançar os seus livros pela Casa Flutuante. Então, o Israel com a Manu fizeram a diagramação toda do livro, né? Ele é todo... o tratamento de imagem, das fotos, né? E estão vendendo esse livro também pela editora no formato e-book, né? Ou por impressão on demand... por demanda na Amazon. Tá certo? E já... já engatando nessa questão... Desculpa. rapidinho, Vinícius. Já que você fez o merchandising, tá aí o site pra quem quiser participar do financiamento coletivo do livro, tá? Tá aí, ó. Então, já engatando nessa questão, eu queria perguntar pro Israel como é que tá a questão da Amazon, né? Como devoradora de editoras, né? É isso mesmo? Não é? O que que significa a Amazon para o mercado editorial brasileiro, na sua opinião, tá? E como é que tá essa questão de impressão por demanda, né? A gente não tem mais aquele... Antigamente, era mais fácil a gente produzir um livro com uma tiragem pequena, né? Uma tiragem de 500 exemplares, né? Talvez 250 exemplares, alguma coisa assim. Claro, livros tinham a capacidade de ter mil exemplares, alguma coisa assim. E a gente, com a venda, né? Com duas, três noites de autógrafos, a gente vendia uma certa quantidade de livros, né? Que conseguia bancar essa impressão. Agora nós temos, inclusive, um sinistro da economia, né? Dizendo que só a elite lê, por isso ele quer mudar a questão de imposto sobre livro no Brasil, que o livro hoje é isento de imposto, e vai passar a pagar 12% ainda sobre o livro. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente como é a questão da Amazon, né? Frente a outras... Frente as editoras, em geral, especificamente no Brasil. E como é que é a questão da impressão por demanda? Porque, assim, o meu livro, no caso, né? Ele tem um preço, como e-book, na Casa Flutuante, de 12 reais. Que está bem dividido aqui entre a gente, está de boa. A Casa Flutuante paga muito melhor para o autor do que 99,9% das editoras por aí, vamos dizer assim, né? Porque é um projeto também solidário, não é só um projeto financeiro, né? Mas se você vai comprar com o dólar a 5,50, como está hoje, né? Acima de 5,50. Para você comprar esse livro na Amazon, eles imprimem nos Estados Unidos e mandam para cá, ele vai sair hoje uns 150 reais por exemplar, o que acaba sendo proibitivo, né? Agora, como é que a gente imprime isso no Brasil num preço mais barato, mais acessível, né? E que a pessoa não seja só no formato e-book. Antes de você responder, já, deixa eu só, já, saudar aqui a Emanuele, a gente já saudou, a Maria Herreira, que entrou e falou boa noite, parabéns pela discussão, André Atruz, do 247, do Iaras e Paguz também, que está pedindo para compartilhar tanto o site da Casa Flutuante, que eu já coloquei, e o site aqui, estou botando aqui, do Iaras e Paguz, eu peço que todos que estão vendo pelos Jornalistas Livres se inscrevam também. Então, vamos lá. Antes de entrar na questão da impressão por demanda e da Amazon, eu quero fazer, dar um salve aqui para um professor também, né? Essa profissão tão precarizada aqui no nosso Brasilzão aí, onde as universidades privadas têm passado o facão geral aí, e está difícil, mas, enfim, eu quero dar um salve para o professor Marcos Zibord, que é um parceiro desde o início da editora, ele tem uma série que ele publica pela editora, chamada Textos para Livros e Reportagens, onde ele junta alguns alunos e cada um escreve um texto, monta um livro lá de 150, 200 páginas, e bota para download gratuito, que também é uma iniciativa para que se formem jornalistas com esse rigor. se ele não vai no final do curso ter um livro, reportagem, pelo menos ele publicou um livro nessa coletânea, né? Onde ele também fez esse exercício de se aprofundar no jornalismo e ter a responsabilidade da apuração. E eu quero deixar esse salvo para ele aí, uma boa recuperação aí, que ele enfrentou uma barra aí esses dias, e professor Zibord, logo a gente vai produzir outros livros, falou? É isso, agora vou voltar lá para o... O Zibord também é um muito querido, trabalhei com ele na FIAN FMU, é uma pessoa muito importante aí dentro da educação, do jornalismo, já está bastante, muito mais tempo que eu nessa estrada, e um profissional extremamente ético, e dizendo assim, triste, hoje também tivemos uma entrevista surreal, né? Delirante, louca, do nosso novo sinistro da educação, né? Falando um monte de bobagem, né? E ver assim, como é que está a educação no Brasil hoje, né? E é bom a gente ter profissionais também nessa área de educação, como é o caso do Marcos Zibord, né? Um cara muito legal. Merece o nosso abraço. Merece mesmo. Bom, agora voltando lá para a impressão por demanda e a Amazon lá, para responder sua pergunta. Com a Amazon, realmente, a parte de impressão por demanda, é impensável trabalhar com eles, não dá, a não ser que eles montem aqui um birô, sei lá, alguma coisa aqui no Brasil. Porque fazer... O teu livro, por exemplo, ele está a 20 dólares lá, né? Poxa, a dólar é 5,50 e pouco, acaba ficando pesado mesmo para comprar um livro. Hoje, o pessoal... É uma média... Fica acima, né? O valor fica acima da média que o pessoal está acostumado a pagar. Então, fica um pouco inviável, fica inviável mesmo. Mas aqui no Brasil já tem algumas iniciativas. Eu não... Acho que não vou entrar no mérito de dar o nome das gráficas, porque, né? Não vou fazer merchandising ou fazer propaganda para elas, mas eu posso dizer que se der uma pesquisa rápida aí no Google, vai encontrar impressão por demanda. Tanto que a gente trabalha com uma, que você pode colocar o livro lá, e a impressão por demanda também. E você define o valor que você quer comercializar o seu livro. Se você define que é 20 reais, eles falam, a gente fica com um X valor, você define a partir desse X valor que é da impressão, você define quanto que você quer ganhar. Então, já tem algumas iniciativas, sim. São poucas. Tem duas que eu conheço só. Que eu saiba, só existem essas duas iniciativas, por enquanto, que fazem impressão por demanda dessa forma, online. Você entra lá, parece uma livraria, como qualquer outra livraria digital, que você vai comprar. Mas na hora que você está comprando, eles estão imprimindo aquele livro para você. Então, eles não têm estoque. Você não precisa ter estoque. E a Amazon para e-book, eu acredito que realmente, eles ainda são campeões. Não tem como competir com eles, porque o sistema deles de divulgação, de penetração no mercado editorial, de leitores, o pessoal compra muito lá. E dá para você definir os royalties que você quer ganhar. Tanto na parte de... entre 35% e 70% de royalties. É lógico que depende muito de a quanto você quer comercializar o seu livro. Eles impõem alguns limites para você, algumas faixas que você tem que trabalhar. Mas eu acho que para e-book, a Amazon é campeã. Para impressão por demanda, esquece. Procura mais uma solução nacional, que é o caminho. Para quem quer colocar seu livro para impressão por demanda, para não ter que ter um estoque. Acho que vale mais apenas procurar essas iniciativas nacionais e trabalhar com eles. E e-book pode fazer com a Amazon, que dá certo. Funciona. Agora, como é que está a questão da venda de livros no Brasil e da ação da Amazon no Brasil? De livro físico mesmo. Dificilmente a gente consegue comprar... Às vezes, na própria editora, o livro sai mais caro do que se a gente comprar pela Amazon. Inclusive porque você tem o preço, o custo do envio, que às vezes, o frete às vezes é muito grande. É para uma editora bancar o frete. Está certo? E a Amazon acaba fazendo um frete muito barato, um frete às vezes grátis, de uma coisa. E como é que ela consegue ter um preço de capa mais baixo do que a própria editora? Olha, esses são seis bairros e dois fatores. Eu vou falar o que acontece aqui com a minha editora. Eles podem impor para você um limite, que você só pode comercializar X valor para eles, ou com um valor de desconto. Exemplo. O livro custa R$40 no site da sua editora. Digamos, igual a minha editora, a gente dá o frete gratuito em todo o site. Se você entrar lá, você vai comprar o livro, é R$40? R$40 o frete é gratuito. Então é grátis. Você não paga nada pelo frete. R$40 só o custo do livro. Só que chega lá na Amazon, você coloca R$40, só que eles pedem que você reduza, dê um valor de desconto. Como esses sites de vendas, igual Mercado Livre, Enjoei e diversos outros que tem. Você coloca o seu produto lá a R$100, a R$10, a R$20, dá dois, três dias, ele fala, se você baixar um pouco o valor, vai vender mais. Eles acabam achatando o teu ganho para que eles possam vender mais e lucra mais. Isso é fato. Então tem algum mecanismo que eles vão tentar achatar o preço do seu livro para que ali seja vendido mais barato e, consequentemente, eles vendam mais. E às vezes o custo para você acaba saindo, só para você ter a vitrine de ter um livro na Amazon, você acaba abrindo mão desse lucro. Você diminui o lucro, vai para o mínimo, só pelo valor que você gastou pela impressão, mas para você entrar nesse mercado, está numa Amazon, está numa Saraiva, você acaba abrindo mão desse lucro. E vendendo direto no seu site próprio, você coloca o valor que deveria ser, que é para você custear realmente. Não à toa que a gente vê aí que tem muita livraria quebrando, tem muita editora quebrando, não é à toa, é porque um mercado fica tentando esmagar o outro e quem acaba saindo perdendo nessa brincadeira aí é quem produz, quem produz com menor custo, quem está tentando se manter no mercado mesmo e ver se, cara, a gente acaba criando outras alternativas para poder sobreviver e sustentar um produto diferente no mercado. Mas é o que acontece, você tentar ser igual aos outros, trabalhar com títulos que são best sellers que já estão aí no mercado ou só reproduzindo eles, é muito difícil competir, porque eles vão achatar o seu valor e você vai trabalhar pelo mínimo. Isso é fato. Jael, fora a questão financeira, eu acho que você é um trabalhador, você precisa sobreviver, sua companheira que é sua sócia precisa sobreviver, isso é um trabalho, fora essa questão, o que te move a tocar uma editora? É um trabalho quase quixotesco, é mais um quixote lutando contra moinhos de vento, contra moinhos de vento que não são bem moinhos de vento, são artilharia poderosa, monopólios gigantescos que não dão espaço para ninguém. O que que te move? O que que fez para assim, não, vou enfrentar, vou botar minha armadura de quixote e vou para cima desse moinho? Que epifania foi essa? O que que te fez ter essa coragem? Bom, pode ser uma epifania, inspiração, se eu tivesse que apontar uma inspiração mesmo, eu acho que foi o convívio com professores, com a universidade, com a educação, eu acho que é a educação que é o meu maior motor, então eu colocaria tudo isso junto, professores, instituições de ensino, a educação, isso que acabou se tornando um motorzinho para criar a editora, para que eu pudesse ter força, né, essa força motriz para poder colocar outros, outros alunos que como eu também queriam produzir livro-reportagem para o mercado, que além dessa motivação que é a educação, o que que eu percebi? Que muitos alunos que estavam ali no curso de jornalismo, eles faziam o seu livro-reportagem, entregavam, acabou o assunto, botava na gaveta e esquecia para sempre aquele livro, então eu tive esses dois insights, um que eu queria continuar na educação relacionada ao jornalismo, e outro que eu percebi que esses produtos jornalísticos que eram feitos com tanta responsabilidade, tanta dedicação e tanto tempo de empenho, eles iam para uma gaveta, ficavam esquecidos lá, porque é engraçado, mas nenhuma universidade tem lá um, de jornalismo, eu estou falando especificamente do jornalismo porque é o que eu conheço um pouco mais a fundo, mas não tem no site deles, por exemplo, você não entra lá e está, produtos jornalísticos, feito pelos alunos de jornalismo, e está lá os livros, os programas de TV, os jornais, as revistas que foram produzidos no âmbito acadêmico, aí eu ficava pensando, cara, por que esses caras não aproveitam esse produto jornalístico? O cara, ele é feito durante seis meses ou mais, às vezes até um ano o aluno fica ali debruçado naquele tema e tem um orientador que é um professor, mestre, doutor, que é um cara que entende profundamente de comunicação. Deixa eu fazer uma perguntinha que tem a ver com o assunto antes de você terminar de responder e passar para o início. Mas, muitas vezes, mesmo sendo a faculdade de comunicação e de jornalismo, muitas vezes a tese não está pronta para o público. você faz algum preparo disso para o público? Por exemplo, eu fiz uma dissertação de mestrado que virou um livro, mas eu tive que adaptar, porque uma coisa é a linguagem muitas vezes fechada da dissertação e do doutorado, outra é a linguagem aberta para um outro público. Você não vai falar só para o seu professor, para o seu orientador, para a sua banca. Você tem que falar para fora também. Você faz esse tipo de trabalho ou não? Como chega, vai embora. Não, nesse caso, essa adaptação, se for mestrado ou doutorado, é outro tratamento. O tratamento que é dado para o livro-reportagem no âmbito acadêmico, ele já é escrito para o público. Quando você produz o livro-reportagem, por isso que eu falo que é um produto feito para o mercado, porque quando você está produzindo isso na universidade, você também tem que levar em conta o público-alvo para quem você está escrevendo. Então, não é igual a um mestrado ou um doutorado que você está fazendo para o âmbito acadêmico. Você tem o seu público academicista. Você usa uma linguagem acadêmica, científica. No livro-reportagem, você tem dois polos. Um é o relatório, que esse sim, o relatório, você escreve com uma linguagem mais acadêmica, mais científica, que vai ficar na universidade, e você faz o livro-reportagem, que é para o público, que é para o mercado editorial, que é com a linguagem mais coloquial, mais jornalística. Por isso que a gente chama de jornalismo literário, que é o que é produzido nesses livros-reportagem. Porque é uma linguagem literária. Então, ele não é feito com... Ele já vem pronto para o mercado. Por isso que é essa minha indignação que eles iam para uma gaveta. Porque é um produto que já está pronto para o mercado. Precisa de... uma revisão ortográfica, uma revisão técnica. Coisas assim precisam, mas são muito mais leves do que você fazer uma adaptação de um mestrado ou de um doutorado. Então, é muito específico isso que eu estou falando para vocês, mas são livros que saem 80% pronto para terem acesso ao mercado editorial. É uma informação relevante, é uma informação apurada, é uma informação que é importante ser levada para a sociedade. Só que ela estava indo para uma gaveta. Então, eu acho que minhas motivações foram essas. A educação e esse nicho que estava sendo esse livro, essa indignação por esse produto tão bem feito, tão bem cuidado e tão bem elaborado no âmbito acadêmico, mas feito com uma linguagem para o mercado, estava indo para a gaveta, estava sendo perdido, estava sendo esquecido. Então, eu acho que esses dois polos foram minhas motivações para fundar a editora. A gente, quando termina o terceiro ano da faculdade de jornalismo, o quarto ano é dedicado ao trabalho de conclusão de curso. Então, os primeiros seis meses, normalmente, você tem uma disciplina que chama-se projeto de TCC, ou projeto de pesquisa, ou projeto que você vai pensar junto com o professor, com o da disciplina, eu quero trabalhar um tema. Que tema que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar o tema da escola base. Perfeito. Você vai trabalhar o tema da escola base como? O que vai resultar, que trabalho de conclusão de curso vai resultar disso, desse tema? Ele fala assim, olha, eu quero fazer uma monografia, que é o equivalente na graduação à dissertação do mestrado ou à tese do doutorado. Uma monografia é um trabalho imediatamente acadêmico. Então, assim, ele tem uma formatação específica para acadêmico, ele tem uma introdução, ele tem objetivos, ele tem metodologia, ele tem uma bibliografia, a BNT, ele tem todas essas coisas, e aí você vai pegar esse tema e vai ver, bom, então eu vou ver como é que os jornais trabalharam com o tema. Fazer uma análise de discurso da Veja, vou fazer uma análise de conteúdo do Jornal Nacional sobre esse tema, como é que eles trataram isso na época. E aí eu vou pegar o pesquisador tal que falou sobre isso e vai dizer isso, o cara que tem a teoria de comunicação, o que ele vai dizer sobre isso e tal, papapá. No segundo semestre do quarto ano, o aluno escolhe um orientador que vai pegar esse tema, já tem um projeto, e vai levar esse projeto até o fim. Depois ele apresenta isso para uma banca e acabou. Está certo? Agora, o projeto de conclusão de curso pode ser um produto. E aí, além de todas essas questões acadêmicas, objetivos, metodologia, e tudo mais, a BNT, papapá, você faz uma pesquisa de mercado. Ah, eu quero fazer um livro reportagem sobre o caso da escola básica. Ah, então tá. Aí você tem um cronograma e tem inclusive uma perspectiva de gasto, quanto é que você vai gastar. Não, então eu vou, você faz lá toda uma planilha de gastos para produzir um livro, inclusive a impressão desse livro no final, que você tem que entregar um livro para a banca. Mas aí é livro mesmo, então você tem que ver qual é o público-alvo dele, em qual editora você pretende, pode ser que não aconteça, mas onde você quer editar, quanto custa para distribuir, em que mercados esse produto vai chegar. Então é o que o Israel falou, são duas coisas diferentes. Uma dissertação, uma monografia de TCC, mesmo de graduação, ela pode se transformar num livro se o assunto for importante, e aí tem que ter um outro tratamento que é bem mais complicado, o Conceano conhece isso que ele fez a dissertação dele. Parabéns pela publicação, né, Roberto? Obrigado, obrigado. Vinícius, vou deixar com você a última pergunta, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, já fazendo o convite para o Israel voltar, para os autores da Casa do Planante virem aqui, especificamente o autor da matéria sobre a Escola Base, se alguém quiser com ele vir e falar junto, a gente vai adorar. Agradecer o... Emílio Coutinho, é o nome dele. Emílio Coutinho, é o nome dele. Emílio Coutinho. Emílio Coutinho, fazer o convite de Emílio Coutinho. Agradecer aos jornalistas livres pela transmissão conjunta. É muito importante para o nosso canal ter essa exposição nos jornalistas livres, que é um canal militante também, feito por gente que está na trincheira ali. Eu até brinco para o Vinícius, a gente está na trincheira até demais, né? Aquelas fotos do último ato lá contra o Temer, às vezes, as fotos do Vinícius às vezes me assustam. Eu falo, gente, o Vinícius tem muito mais coragem do que eu. às vezes me assustam um pouco as fotos do Vinícius. Agradecer e passar para o Vinícius para ele fazer a pergunta final. Eu conduzi os finalmentes do trabalho pedindo de novo, né? Estou toda hora colocando, tampa o sininho e a casa flutuante. Vou botar de novo aí o link do Catarse e também se inscrevam no novo canal no Iara de Paguz. Ajudem o canal a crescer. Vinícius, é para você fazer finalmente terminar do motivo agora. Um abraço. Maravilha. Eu queria só agradecer ao Israel, agradecer a Manuela, né? Agradecer muitíssimo o Ponciano, o Cláudio, agradecer aqui a Iara de Paguz, abrir esse espaço, dizer que os Jornalistas Livres ficam felizes com essa parceria também, né? Porque, como disse o Ponciano, estamos todos do mesmo lado, né? Que é fazer, levar informação de qualidade, né? Relevante para a população, né? Com o viés de esquerda que nós temos mesmo, né? Assumir esse viés para lutar contra esse o discurantismo, esse fundamentalismo, essa coisa toda que a gente está enfrentando aqui no Brasil, né? É uma luta em glória, talvez, como o Ponciano falou, parece uma coisa quixotesca, mas o mais importante da batalha é saber quem é que está do seu lado, né? Quem é que está batalhando pelo que é que você está batalhando, e eu acho que o brasileiro merece muito mais do que está tendo. Isso aqui é um povo maravilhoso, né? É um país maravilhoso, que está sendo, infelizmente, elegeu um projeto de destruição nacional, de tudo, inclusive, como eu estava falando, esse projeto do Guedes de aumentar em 12% tributação sobre livro, né? Que é uma coisa... Pode chamar atenção aí e tem uma última pergunta aí dos nossos espectadores, da Maria Herreira. Está lendo aí ou não? Estou vendo. Ao risco... Isso. Ao risco dos custos de jornalismo na era do EAD, mundo virtual, no futuro da produção de livro e reportagem, essa produção se tornar virtual, como estão os cursos atualmente? Maria, realmente a coisa está bem complicada, né? Eu sou professor de jornalismo, eu estou dando aula online, né? A Universidade Federal do Mato Grosso, onde eu estou dando aula hoje, não retornou às aulas presenciais e não vão retornar às aulas presenciais enquanto não tiver vacina. Eu não vou. Eu não vou mandar minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, não vou mandar minha filha para a escola, entendeu? Isso é um absurdo, né? As coisas como estão sendo feitas. Agora, as universidades privadas, infelizmente, estão utilizando isso para demitir professores em massa, né? O desmonte que eu fui professor do Israel lá na FIAM, FMIU, né? E o desmonte que foi feito da equipe, não sei se sobrou alguém daquela turma ainda dando aula, né? E quem está sobrando está com classe de 300 alunos, né? Dando aula virtual e isso é inexorável, não vai voltar. Quando voltarmos à pandemia, vai ser um desespero, porque a evasão escolar vai ser brutal, mesmo as escolas privadas não vão ter mais o ProUni, como tem hoje, não vai ter mais o FIES, como tem hoje, né? Como é que elas vão se sustentar? Me parece que a única possibilidade delas é transformar tudo em online, né? E fingir que está dando aula, o aluno vai fingir que está aprendendo, entendeu? E vai ter aí um diplominha, né? E, assim, quem for bom mesmo vai lutar, vai tentar fazer por si próprio. Agora, isso é uma pena, né? Isso é uma desgraça, porque a experiência física de sala de aula é insubstituível, né? O Israel sabe, né? Quantas vezes eu peguei a sala dele para ir para a rua, para visitar exposição de fotografia, para fazer fotografia, fazer foto na rua, né? Entrar em cemitério e fazer manifestações, né? Eu não sei se era o Israel mesmo ou se era outro, ou se era outra turma, né? Que a gente foi fazer uma saída fotográfica, chegamos no meio da Paulista e encontramos lá o pessoal em 31 de março, né? Vazia o bloco, esqueci o nome agora, como é que é? Bloco da Mentira, uma coisa assim. Ah, isso mesmo, que o pessoal foi protestar na frente lá da casa do Brilhante Rustra, mano. Exato. Estava nesse grupo aí fotografando sim, eu estava nessa manifestação. Exatamente. se a gente não está lá, entendeu? Se eu não levo o aluno lá, como é que o cara vai saber disso, vai fazer isso por internet? Isso não tem como. E aí a gente acabou tendo contato com as mães de maio e foi fazer o trabalho fabuloso com mães, né? Com familiares de pessoas mortas pela polícia desde 2006, né? É uma coisa incrível. Agora, você tem que ir para a rua junto com o aluno. Jornalismo é feito na rua, entendeu? É amassando barro, é entrando nas casas das pessoas, conversando com elas. É assim que a gente faz jornalismo. Então, o ensino de jornalismo à distância, puramente à distância, para mim, é um equívoco brutal. É um equívoco brutal. A gente tem que estar, a experiência dentro de sala de aula é insubstituível e a experiência de rua com os alunos é insubstituível. É insubstituível. Então, eu, dito isso, respondendo à pessoa que fez a pergunta, eu queria passar para o Israel, então, para ele fazer também as considerações finais, deixar ele livre para dizer o que ele quiser e agradecer a presença dele aqui. Dizer que estamos juntos, viu, querido? O que você precisar? Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Eu esqueci de agradecer o Jael. Obrigado, Jael. Eu que agradeço, Roberto. a falta de educação. Que é isso, eu que agradeço. Agradecer muito a bela entrevista, muito obrigado pela prontidão e por nos atender. Não, que é isso, eu que agradeço o espaço. Como diria o falecido Abujam, fale aí à vontade, se enfoque com a sua liberdade, né? Então, eu vou começar, quero agradecer, claro, o canal Iaras e Pagus, você, Roberto, professor Vinícius, pelo bate-papo, que a gente abordou diversos temas que são importantíssimos, eu sou um fã, veterano da educação, pesquiso jornalismo, pesquiso produção editorial, eu quero me preparar para quem sabe um dia me tornar um professor como o Vinícius aí, que é uma das minhas referências, ele sabe disso, sempre foi uma referência como jornalista e como professor, gosto muito da didática dele, acho muito bacana, esse lance de ir para a rua, para estar perto do que está acontecendo, então, eu quero agradecer muito esse espaço, ter divulgado, falado da Casa Flutuante, das nossas publicações, e que os alunos aí de jornalismo que estão nos assistindo, que eles não desistam, que se debrucem, é importante, é possível fazer jornalismo, sim, de forma responsável, prudente, com toda a metodologia necessária, não caia nessa ondinha de, ah, quero ficar famosinho e aparecer logo com qualquer coisa, mesmo que seja fake news, não, cara, não faz isso, busca as referências, conversa com os seus professores, com os seus colegas, e fala com a gente, se você quiser publicar um livro, reportagem também, que a gente vai dar todo o apoio para você, e se o projeto for tocado adiante, seu livro vai ser de graça, é isso aí, muito obrigado aí pelo espaço, viu? Pessoal, então estamos encerrando, deixa eu entrar aqui no stream, às vezes eu me atrapalho, demorei uns dois minutos para terminar a live, eu sou um velho da época da Hamilton 25, então esse negócio de internet, para mim, de vez em quando, dá tilt, boa noite a todos e todas, a gente continua na luta contra o fascismo, para que o nosso país volte a ter uma democracia real e verdadeira, estamos juntos nessa luta, estamos indo, obrigado aos jornalistas livres, boa noite a todos e todas. Até mais, gente, obrigado, valeu. Obrigado.